Buscando um som automotivo potente e completo para o seu carro. Conheça o MP3 Player, um DIN com Bluetooth, dois entradas USB e 4x45W de potência. Compacto, elegante e fácil de instalar, ele transforma a sua experiência ao volante. Quer saber mais? Confira o link da loja na descrição. Se inscreva no canal, se gosta do vídeo deixa seu like, comenta e compartilha isso ajuda muito o canal. Quer melhorar o som do seu carro e aproveitar o máximo de potência e conectividade? Apresentamos o MP3 Player, um DIN com Bluetooth, USB e 4x45W de potência. Compacto, moderno e completo, ele é o upgrade perfeito para seu automóvel. Conectividade e funcionalidades. Com conexão Bluetooth integrada, você pode facilmente conectar seu smartphone e ouvir suas playlists favoritas enquanto dirige, sem complicações. Além disso, o MP3 Player conta com duas entradas USB e leitor de cartão mini SD, oferecendo várias opções para reproduzir suas músicas. Potência e qualidade de som. Com potência de 4x45W RMS, este som automotivo garante alta qualidade e potência para você curtir suas músicas no volume máximo, sem distorções. E com o ajuste de luminosidade da tela, você tem total controle, dia ou noite. Design compacto e fácil instalação. O design compacto com apenas 95mm de profundidade facilita a instalação, permitindo um encaixe perfeito no painel. E com 7 opções de cores para a tela, você pode personalizar o visual do seu som de acordo com o estilo do seu carro. Controle total e funções extras. O MP3 Player ainda vem com controle remoto, para que você e seus passageiros tenham controle total sobre a música sem precisar tocar no painel. E com rádio FM e busca automática, suas estações favoritas estão sempre ao seu alcance. Transforme a experiência de dirigir com o som automotivo potente do MP3 Player Undine. Quer saber mais? O link para adquirir o seu está na descrição do vídeo. Aproveite e melhore seu som hoje mesmo.